Olá pessoal, tudo bom? Começando mais um Bulletin Blue para falar sobre Everton 2, Chelsea 0. Uma partida decepcionante, a gente pode classificar assim, o Chelsea fez um grande primeiro tempo, o primeiro tempo com intensa movimentação, os Blues tocando a bola, se movimentando, fazendo triangulações e, o mais importante, criando chances atrás de chances. Os primeiros 15 minutos foram de intensa pressão, o Chelsea teve o domínio da partida, o Chelsea conseguia colocar os atacantes e até os laterais, quando eles iam na linha de fundo, fazendo grandes jogadas, em grandes chances de gol, mas o Chelsea, logo após o intervalo, sofreu o primeiro gol com o Richardson, naquele abafo do Everton, e logo depois, lá para o final da partida, sofreu o segundo gol de pênalti, um pênalti bobo do Marcos Alonso, e o Sigurdsson ampliou para 2x0. Bom, é até complicado a gente buscar motivos, né? Porque a gente já cansou de falar isso aqui dos nossos conteúdos, das nossas mídias do Chelsea Brasil, a gente já falou lá no ESPN FC, quando escreveu sobre a instabilidade mental do Chelsea, a gente já falou também no Bluecast, e isso é um problema que voltou a aparecer hoje. Voltou a aparecer nesse domingo, na partida contra o Everton, e isso mostra como o Chelsea está na temporada, né? Faz um baita primeiro tempo, um baita jogo, não aproveita as chances, e aí é castigado na segunda etapa com um gol fortuito, o Richardson, né? Que foi no escanteio, a bola sobrou para ele, foi matador e botou para dentro, e no pênalti bobo do Marcos Alonso, que classificou o Chelsea como derrotado na partida da Premier League. Qual é a perspectiva para o futuro? Bom, a gente vai entrar no mês de abril, vão ficar faltando apenas dois meses para o final da temporada, a gente está, no momento, três pontos do quarto colocado da Premier League, o terceiro é um pouquinho mais do quarto, são três pontos, e isso atrapalha, porque aquela vantagem, aquele jogamento que a gente tinha, essa derrota basicamente fez com que o Chelsea se sinta obrigado a ganhar aquele jogo, né? O mais importante, a Europa League, o Thiago Santos, companheiro de gravação, já falava nas nossas mídias sociais, até no próprio Bluecast, que essa partida de domingo poderia definir a temporada do Chelsea, no sentido de apontar uma direção. E eu acho que isso pode acabar acontecendo pela maneira mais, até engraçada, de uma maneira mais inconsciente, né? De você jogar as forças para a Europa League e você deixar o campeonato inglês no segundo plano. Só que isso é muito perigoso, a gente está nas quartas de final, aí a gente não tem um horizonte que a gente vai chegar na final, pelo menos, e muito menos que a gente vai ser campeão. Tem chance? Claro que tem, é futebol. Então, assim, o Chelsea tem que focar as suas forças e depois da data FIFA, que é na próxima semana e na outra, enfrentar o Cardiff City, enfrentar o Cardiff lá em Cardiff, lá no País de Gales, e conseguir os três pontos para dar aquela retomada na Premier League. O próximo jogo do Chelsea é dia 31 de março, era o último dia do mês de março. Os Blues vão ter uma pauta de duas semanas por causa da data FIFA, que nem eu bem falei. E o Chelsea tem que voltar a jogar, porque senão, amigo, a temporada vai acabar. FA Cup já foi, Carabao Cup também. A Premier League, ó, está escapando pelas mãos a quarta vaga da Champions League. E a Europa League não pode se tornar o caneco de salvação. Ainda dá para apostar na Premier League, só que não dá para jogar a bolinha de hoje, não. O time tem que ser consistente, o Sarri já falou isso. Mas já passou da hora de apenas deixar de falar e ter que botar em campo. E isso é um recado para os jogadores. Fechou, galera? O Bluecast meio triste, né? Meio decepcionante. O Chelsea fez muita gente passar raiva nesse domingo, inclusive eu que estou gravando. Foi um dos jogos mais nojentos que eu tive o prazer, ou melhor, o desprazer de assistir. Mas vida que segue, né? Não é todo dia que a bola entra. Até o próximo Bluecast... Até o próximo Boletim Blue, perdão. E nessa semana a gente vai ter muito conteúdo especial aqui no Boletim Blue. Um grande abraço.